Então, como prometidos, jovenzinhos e jovenzinhas, nós vamos começar o nosso projeto aí com Quasa Framework e o Supabase. A gente vai falar um pouquinho, dar uma olhada na documentação do Supabase, para a gente saber algumas coisinhas aqui rapidamente. Então, é uma documentação muito simples de ler, com muitos exemplos, vídeos também, tutoriais. Então, eu acho muito mais simples do que o próprio Firebase, da gente configurar e utilizar. É bem simples e bem rápido. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a arquitetura dele, de como ele está implementado. Uma coisa muito legal que eu tinha lido na documentação, ou no GitHub, eu não lembro bem, é que eles só utilizam ferramentas open source. E caso a ferramenta, o plugin, a implementação não exista, eles vão cuidar de implementar, de fazer nem que seja do zero a implementação, para fornecer para a comunidade. Então, isso é o tipo de coisa que eu acho muito bacana do open source. E sempre valorizo trabalhar com open source. Então, aqui a gente tem informações sobre o database, e sobre a parte de autenticação, e pode ver que tem tutoriais, vídeos, etc. Explicando cada uma delas. Enfim, storage, as APIs, etc. Aí, tem tutorial específico aqui com os frameworks, até mesmo para Flutter, View 3 também, onde ele dá diversas exemplificações do que você pode fazer, e fornece também lá no GitHub o código base. Só que aqui, nesse caso, ele está utilizando o convite, utilizando o ViewCly, para criar um novo projeto. E no nosso caso, a gente vai utilizar o Quasa Framework. Normalmente, eu faço conteúdo de Quasa Framework no canal, por não ter, por ser escasso, em PT-BR, em português do Brasil. Então, vamos focar em utilizar ele. Só que aí, dessa vez, eu vou estar utilizando a versão com o View 3, que eu ainda não fiz nenhum vídeo no meu canal. Então, é a última versão do Quasa, que é a Quasa V2, versão 2. E aí, vamos começar a configurar o nosso projeto. O que a gente vai fazer? Na verdade, eu já fiz um projetinho de exemplo para a gente ter uma ideia. Então, a gente vai ter aqui uma tela já de autenticação. A gente vai ter o registro também de usuário. Se a gente olhar aqui no Supabase, eu já tenho uma conta aqui. Aqui, o login. Então, eu já tenho alguns projetos que eu andei testando, para a gente ver como é que funciona. Nesse Stock Quasa V2 aqui, que é um teste que eu estava fazendo aqui, é, por exemplo, a minha Database, mas eu ainda não tenho nada, porque eu não fiz nada. Mas, na parte de usuário, eu tenho aqui um usuário cadastrado de teste. Eu vou apagar esse usuário, para mostrar o funcionamento para vocês, como é que vai ficar, mais ou menos, a aplicação. Então, eu tenho aqui a parte de registro. Eu tenho uma telinha, onde eu vou colocar o meu nome, né? Vou colocar esse meu e-mail. E uma senhazinha. A senha está aberta aqui, apenas para a gente visualizar mesmo o que a gente está fazendo. Então, eu vou apertar em registrar. Ok. Feito esse registro, isso já é um ponto extremamente interessante do Supabase. Ele manda um e-mail, já de confirmação. Chegou aqui o e-mail, com o link de confirmação. E esse link aponta de volta para a nossa aplicação. Então, se a gente observar aqui, o cadastro foi realizado, vai aparecer o meu usuário. Porém, ele mostra aqui, ó, que há necessidade de uma verificação. Ou seja, o link não foi confirmado ainda lá no e-mail, né? Na verdade, o e-mail não foi confirmado. Então, a gente vem aqui e confirma o e-mail. Quando a gente confirma, ele vai e já faz a autenticação e já deixa a gente logado. Isso é muito bacana. E aqui, esse Hello Patrick Monteiro é porque ele já está puxando, né? Do meu usuário e da minha conta que foi logado. E já tenho também implementado o logout. Então, se eu realizar o logout, ele volta para a tela de login. Bem legal. O Supabase também possibilita a implementação com redes sociais, com Discord, com GitHub, etc. Mas isso a gente ainda não vai implementar nesse momento inicial. E a mesma coisa para recuperar o seu password, né? Então, a gente também precisa fazer essa implementação da tela. Eu ainda não fiz aqui, mas posteriormente a gente vai fazer. E já deixar aí toda uma parte de autenticação completa. Beleza. Então, vamos... Deixa eu parar esse projetinho de exemplo que eu tinha feito. E vamos começar o nosso próprio projeto e configurar ele do zero. Deixa eu fechar aqui. Também vou fechar esse cara aqui. Qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Vamos criar o projeto Quasar e depois eu volto para cá para o Supabase. Então, Create. Na verdade, Quasar Create. Com o Celay, né? Quasar Create. A gente vai criar aqui o nosso novo projeto. Eu posso chamar de Quasar Stock. Não sei. Vou utilizar esse nome. Quasar Stock Supabase. Vamos ver se... Já tem esse cara? Eu acho que não. Vamos torcer aí para a minha internet também deixar. Ok. Quasar Stock Supabase. Descrição. Posso deixar assim, sem problema. Eu não vou utilizar nenhum processador. Aqui eu vou instalar o Axios só mesmo para a questão de exemplificação de boot. Não vou instalar nenhuma das outras ferramentas ali. E vou colocar o Standard. Eu não sei se o meu Celay não está totalmente atualizado. Mas eu já notei que quando eu crio um projeto, ele inicia com alguns erros de sintaxe por conta do... Do preset do ESLint que eu estou escolhendo. Que normalmente eu escolho esse Standard. E ele não precisa do ponto e vírgula no final. Não precisa de algumas coisas. Então toda vez que eu estou criando o meu projeto. Quando eu dou a primeira inicialização. Ele está criando com erro. Então a gente vai visualizar se isso vai acontecer novamente aqui. Não sei se é alguma configuração lá do Celay que está gerando o projeto já com erro. Ou alguma configuração do meu computador que possa estar quebrando as coisas. Mas é bem simples de resolver. Então não vai atrapalhar em nada. Então o projeto que a gente criou foi com a ZAR Stock Supabase. Ok. Vou abrir o código. Eu já até lembro onde estavam esses probleminhas do código. Um era no AppView. Na importação ele colocava uma ponto e vírgula aqui. Aparentemente ele não colocou dessa vez. No Main Layout a mesma coisa. Ele colocava um ponto e vírgula bem aqui. Então parece que o problema tinha sido na outra instalação. E a mesma coisa aqui na Page. Então acho que dessa vez ele vai inicializar de primeira. Então com a ZAR Dev. Para a gente levantar o nosso ambiente de desenvolvimento. Ele já vai abrir no Browse. Que a pré-definição dele é dele abrir no navegador o nosso projeto. Depois que ele tiver feito ali a build em ambiente de desenvolvimento. E está aqui o nosso projeto. Bem simples. Beleza. Tá. A gente já tem o nosso projeto criado ali. A gente pode dar uma personalizada nele. Rapidola. Então a gente vem aqui na Quasar Dev. Na documentação. Isso aí eu já expliquei em outras aulas. No meu canal e tudo mais. A gente pode estar entrando aqui na parte de Style e Identity. E existe o cara aqui chamado Temer Build. Esse Temer Build a gente pode configurar as nossas cores principais do nosso projeto. Como eu estou utilizando o Superbase. Eu vou fazer um negocinho aqui. Eu tenho essa ferramenta onde eu posso roubar a cor primária aqui. Deles. Do Superbase. Eu vou pegar essa cor e eu quero utilizar ela como a minha cor primária do meu projeto também. Em homenagem a ferramenta do Superbase. Então a minha primária vai ficar esse verde. O resto eu não preciso mexer agora. Eu só quero mexer mesmo na primária. E aí eu exporto. Como eu estou criando o meu projeto com o Quasar Celay. Eu vou escolher o Quasar Celay aqui. Pega essa configuração. E aí a gente volta no nosso projeto. E existe aqui o arquivo Quasar Conf.js. Onde a gente faz quase todas as configurações do Quasar quando necessárias. Certo. E existe aqui um parâmetro chamado Framework. E o Config que é o que a gente vai alterar. Então basta tirar esse cara daqui. Vou dar o Ctrl V do que eu copiei lá. Com isso eu já configuro todas essas... Esse Brand de Colors do meu projeto. Não esquecer de colocar essa vírgula. Porque aqui embaixo ainda tem um outro parâmetro de plug-ins. Então beleza. Eu salvo. E aqui ó. Ele já colocou a minha cor primária. É... No meu toolbar ali. Beleza. Agora. O nosso primeiro passo é... Configurar o nosso Supa Base. Criar o nosso ambiente ali. Que vai ser focado nesse nosso projeto. E depois conectar o nosso Front com o Supa Base. Beleza. Então vamos lá. A gente vem pra cá. Esses dois caras aqui ignorem. Porque são projetos testes. E a gente vai criar um novo projeto na minha organização. Porque eu fiz o login com o GitHub aqui. Então ele já puxa lá. Esse Patrick Monteiros do meu próprio GitHub. Então. Pego aqui. Qual vai ser o nome do nosso projeto? Quasar. Estoque. Supa Base. Beleza. A gente tem que colocar uma senha aqui. Forte. Na nosso Database. Pra gente poder ter acesso a ele. Eu vou colocar essa senha. A região. Vou deixar aqui. A default. A gente pode estar escolhendo entre várias aqui. Mas vou deixar a default. E a gente faz o Create New Project. Com isso ele vai gerar um Database pra gente. Ele vai gerar um sistema de autenticação. Tudo focado nesse nosso projeto aqui. Isso é incrível. Porque é tudo automático. Enquanto ele vai configurando aqui. A gente já pode estar configurando o nosso projeto. Com as informações necessárias. Então. No Quasa. A gente já sabe. Que existe. Essa pastinha daqui no SRC Boot. Chamada. Na verdade a pasta chamada Boot. Essa pasta são inicializadores. Que levantam junto. Na verdade. Antes do nosso sistema estar pronto. Então. Eu vou criar aqui. Um novo arquivo. Chamado Supabase. Ponto JS. Que eu quero que ele inicialize ali. Bem antes da minha aplicação. Né. Está pronta. E agora a gente tem que fazer a primeira configuração. Que é instalar o Supabase. Dentro do nosso projeto. E isso a gente vai olhar aqui na documentação. Que a gente tinha visto a parte daqui. Com o SILI. Ou instalando separadamente. Então eu vou pegar esse cara. Eu estou utilizando o Yarn. Então o Yarn é de. O pacote do Supabase. Vamos ver se ele vai resolver rapidinho aí para a gente. Enquanto isso. Deixa eu olhar aqui. Ó. Ele deu um errinho aqui. É por causa da minha internet. Ela está fazendo isso. Mesmo. Não sei se é problema de DNS. Alguma coisa do tipo. Não tem nada a ver com o pacote do Supabase. É. A minha internet está com esse problema. Chato. Voltando aqui. O nosso projeto. Nosso ambiente. Já está todo configurado. Então a gente já tem aqui acesso ao nosso database. Alpha. Story. Mas o que a gente vai precisar inicialmente são essas informações aqui. É a nossa chave pública. E a nossa URL. Vamos ver aqui como é que está a instalação do Supabase. Está chato. Com essa internetzinha. Mas a gente vai conseguir. Agora ele travou nesse pacote types. Certo. Enquanto instala. Já que está com esse probleminha. A gente vai adiantando a próxima parte. Certo. Então eu vou vir aqui no arquivo. O que eu vou precisar de fazer nesse arquivo de boot. Eu vou importar. Da nossa biblioteca. Que a gente ainda está instalando aí. Do arroba. Supabase. Barra. Supabase.js O que eu quero importar dele. A parte de create client. Então criar um cliente aqui. Para a gente poder configurar. E ter acesso às informações do Supabase. Supabase. Com isso a gente vai precisar de três constantes aqui. Que vai ser o Supabase URL. Vamos deixar uma string por enquanto assim. O Supabase. Aqui. A nossa chave. Também vamos deixar uma string vazia. E por fim. O Supabase. Que vai ser a configuração que a gente vai utilizar. No nosso create client. Aqui. Passando o Supabase URL. E o segundo parâmetro. Supabase Key. Base Key. Ok. Feito isso. A gente já está configurando. O nosso Supabase. Com as informações necessárias. E aí a gente vai exportar aqui. Uma função. Que a gente vai chamar de use. Supabase. Supabase. Ok. Então o que ela tem que retornar para a gente? O Supabase. Pronto. Feito isso. A gente já tem aqui o nosso boot. Configurado. Ok. Agora ele terminou aqui a instalação dos pacotes. Eu já posso dar o quasar dev. Para inicializar o projeto. E aguardar ele levantar o meu ambiente de desenvolvimento. Beleza. Já levantou o ambiente de desenvolvimento. Agora eu vou pegar aqui no nosso Supabase. No projeto que a gente configurou. Primeiro a URL. Então a gente vem aqui. E cola essa URL. Está certo. Viu? Esse CO aqui. É assim mesmo. E o segundo a chave pública. Então a gente pega a chave pública. Coloca aqui também. Salva. Para a gente ter certeza que está funcionando. Eu vou colocar também um console.log. Bem aqui. Init. Supabase. Para a gente saber que ele foi inicializado. E a gente vai dar uma olhadinha nele. Ok. Apesar de a gente ter feito toda essa configuração. Não configuramos ainda o boot. Para ser inicializado junto com o sistema. Então aqui a gente tem um parâmetro de boot. Que a gente precisa colocar Supabase. Que é o nome do nosso boot. Para inicializar. Beleza. A gente vai voltar aqui. Deixa eu fechar esses outros aqui. Que a gente não vai usar por enquanto. Se a gente olhar no nosso console. Init Supabase. E a gente já tem aqui o nosso Supabase configurado. Já se conectando com o Supabase de fato. Então essa é a nossa parte 1. A nossa parte inicial de configurar o nosso sistema. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como fazer. Tanto os nossos Composables. Que a gente vai estar utilizando agora. Do View 3. Que antes era chamado ali de Mixin. Só que agora é conhecido como Composables. E eles são muito mais robustos. Muito mais organizados. E a gente vai também trabalhar na construção das nossas telas. Então a gente vai ter ali entre 4 e 5 telas para a gente fazer. Então a gente se vê na próxima aula. Não se esqueça de ativar o sininho. De ficar de olho. Curtir. Compartilhar. Ajudar. Porque o nosso material é algo muito escasso. Em PT-BR. Então acho que a gente deveria valorizar a galera que se esforça para criar esse tipo de conteúdo. Então a gente se vê lá. Falou!